A animação distribuída pela Paris Filmes, A Bailarina, se passa na antiga Paris, no ano de 1869. Conta a história de uma menina sonhadora, que deixou um orfanato onde morava para ir em busca de um sonho, o de ser bailarina. E essa realidade não é só no cinema. Aqui na escola de balé, várias meninas têm esse mesmo sonho, e elas começam bem pequenas. A principal incentivadora é a Cristina Rocha, que nunca deixou de ser bailarina. E o prazer que eu estou tendo hoje de conhecer a tua escola é imenso. Daqui saíram bailarinas excelentes, né? E como é que você se sente sabendo que aqui é uma fábrica de sonhos? Feliz, compromissada e tenebrosa, porque quanto maior aumenta o compromisso, maior aumenta a responsabilidade e o peso. É um peso nas costas, mas é um peso gostoso. É o peso da criação, é o peso da responsabilidade, é o peso da valoração e formatação da arte. Eu sou muito feliz. Sem dúvida. Cristina, agora existe um método para quem vem para cá, né? As meninas, elas chegam aqui, pode ser até maior de idade, mas ela tem que passar pelo nível do começo, né? Explica para quem está aí em casa como é que isso funciona. Ah, legal essa pergunta, muito legal. É uma pergunta didaticamente correta. As pessoas não entendem que uma escola de balé é uma escola com os níveis a ser respeitado, com as graduações a serem respeitadas, até porque nós trabalhamos com algo muito precioso, que é o corpo. O corpo bem trabalhado, ele é uma máquina linda, mas também pode ser danificado na mão de péssimos profissionais ou profissionais não capacitados, né? Então, uma escola credenciada, regulamentada, correta, ela tem os níveis a seguir e a arte requer paciência. Aliás, eu creio que tudo para ser bem feito tem que ter uma dosagem de esforço, paciência e fé. Se não tiver esses três critérios, não consegue vencer e chegar à competência. Então, tem os níveis. A criança, quando ela chega a beber aqui, ela vai fazer o baby balé, o pré balé, que é como se fosse alfabetização. Depois vem os níveis preliminares, depois os elementares, que são os níveis de ponta. Depois, os níveis elementares, vem os advances. E depois, aí vem a companhia da escola, que é quando ela se capacita para viajar e representar a escola internacionalmente também, não só nacionalmente, como agora, que vai um grupo para Nova York e outro para Miami. Que legal! E aí a escola cresce, as alunas ficam cada vez mais profissionais, prontas aí para encarar o mercado lá fora. Isso aconteceu com a nossa personagem do filme A Bailarina, que nós acompanhamos mais cedo, a Clara. E agora nós vamos conhecer uma outra sonhadora. Ela está aqui? Será que ela já chegou? Ah, eu acho que já. Vamos lá conversar com ela? Vamos! A Clara também é sonhadora. Vamos lá! Aí vem ela, empolgada com a aula de hoje. A Cristina faz questão de repetir todos os dias. Assim como no filme, Clara, que só tem oito anos, também sonha em ser uma bailarina de sucesso. Essa é a tua hora favorita do dia, né? A hora de vir para o balé. Como é que você se sente quando você chega aqui? Eu me sinto bem, só que aí eu já sei que é duro. É uma coisa dura. Você tem que ter muito esforço para fazer mesmo, porque tem uma hora que você se sente, às vezes, com tanto esforço que você se sente quebrada. Mas vale a pena depois, né? Quando você vê a sua performance, né? Quando alguém vem te parabenizar. O que mais que você gosta aqui na escola? Você tem amigas? Tenho, tenho amigas. Eu gosto muito delas. Eu acho que é uma das coisas interessantes, porque eu não, particularmente, eu não me sinto bem estando em um lugar onde eu não conheço ninguém, onde eu não tenho nenhuma amiga. Então, é um dos outros motivos de eu gostar muito daqui. Agora, uma pergunta que eu estou muito curioso para saber. O que é que você sente quando você dança? Eu me sinto nas nuvens. Literalmente, você é um anjo. Você sente nas nuvens? Ah, sim. Ser bailarina não é só de corpo, é de alma. Ser bailarina é contagiar alegria e doçura no olhar. É dançar como o vento move as folhas. É sentir a música e emocionar-se. É amar e amar-se. Todo mundo tem Procurando o bem Todo mundo tem Tudo mundo tem Tudo mundo tem